Estou aqui com o Gil, prefeito de Águas Lindóia, terra da minha esposa. Que alegria, num momento importante aí, estamos entregando os certificados da cachaça e do café para a nossa região do Circuito das Águas, né Gil? Oh, meu Deus, graças a Deus, né? O Circuito cada vez fortalecendo mais, melhorando, né? Sempre aparecendo na Lívia, com grande sucesso. Eventos Águas Lindóia, eventos Alegre, eventos do Peleira, todo o Circuito Ponte Alegre, hoje aqui inaugurando a nova série. É uma honra poder estar aqui junto com você, viu, meu Deus? Um abraço, Gil. Feliz de poder estar junto, participando. E vamos para a luta, né, Lúcio? Vamos para a luta. Um abraço. Se quiser, um abraço.